Tá quase tudo no jeito, só temos um problema Essa geladeira pra hoje vai ser pequena Mas não esquenta, a gente sabe o que fazer Chama o encanador, que ele vai resolver Pega a caixa d'água e enche de cerveja Deixa vir rolando pela calha até a mesa Problema resolvido, já dá pra começar A festa só acaba quando a caixa d'água esvazia Sede cerveja, sede cristal Beba com moderação